Vamos para os nossos poetas! Zé Eufrazio e Ginaldo Pereira Tudo pronto? Tudo certo? Atenção plateia, atenção poetas Normalmente eu faço isso quando tem mais de dois estilos, tá? Ajustar as violas Tudo pronto? Muito bem Sextilhas Entre 3 e 4 minutos o tempo, tá? Assunto O que inspira um poeta? O que inspira um poeta? O que é que inspira Zé Eufrazio? O que é que inspira Ginaldo Pereira? Acho que os aplausos também São motivos de inspiração Ginaldo Pereira e Zé Eufrazio O que é que inspira o poeta? Poeta são as coisas do sertão O peba quebrando a unha Cavando a capa do chão E galinha escondendo o pinto Com medo do gavião Eu encontro inspiração Das coisas da natureza Do rato que come queijo E urubu que faz limpeza Da águia Que corta os ares Do peixe da corredeza Eu encontro é na burguesa Peixe que sabe nadar Na dimensão do espaço E na profundeza do mar E vem, vem avisando A hora que a visita vai chegar Na branca luz do luar Que nos transmite energia Que Deus mostra a claridade Sol a noite e não de dia Eu encontro inspiração Que é pra volta a poesia No amanhecer do dia No nordeste brasileiro Galo chamando galinha Pra se subir no puleiro E vaqueiro contando as vacas Pra dizer pra o fazendeiro Me inspiro com o sapateiro Camelote e tomavete E no trabalho verdadeiro Dessa turma eficiente Que de noite ainda tem tempo Para escutar a gente Um menino experiente Dando mergulho no poço Num cachorro vira lá Pega uma corda no pescoço Pedindo filé milhão E o dono lhe dando osso Eu me inspiro com o poço Que gosta da boemia Na vida do camelô E na luta do boia fria E com essa plateia linda Que aplauda e canta O povo é bom Boa demais Vou nem falar mais nada Só vou fazer assim Olha coisa boa Vocês gostam de desafio? Bora! Vamos voltar juntos não, né? Ah, maravilha Volta junto e bebo cá Fica bem pesado, né? Não dá certo às vezes Vamos lá o desafio Três estrofes pra cada um, tá? Por conta do tempo Que diabo faz esse louco Num festival de cultura? Eita, vai tu aí Que diabo faz esse louco Num festival de cultura? Só Deus abraz Pra Zéu Fácil e Jornal do Peleira Eu tô perguntando a mim E por que é que ele não canta? Só tem rouco na garganta Toca pouco e canta ruim Toda vida foi assim E só possui muita loucura Não mostra desinfutura Mas a cabeça é um louco Que diabo faz esse louco Num festival de cultura? A sua fama se expande Na cultura nordestina E hoje aqui em Teresina Se tiver repente mande A sua cabeça é grande E a bunda é de tanta jura Poeta a sua feura É de um cabora É de um louco Que diabo quer esse louco Num festival de cultura? E eu que leio e pesquiso E você que treme na base Por isso não faça crase Que é pra não ter prejuízo Se você tiver juízo Mude a sua estrutura Vá cavar a terra dura Quebra pedra Arranca toco Que diabo faz esse louco Do festival de cultura? Peço que me considere Nos palcos da cantoria Fale de metabolia Pesquise só pé e opere Sua bala não me fere Sua faca não me fura E essa sua tentadura Eu vou esbagaçar Saco e soco Que diabo faz esse louco Num festival de cultura? É velho e pensa que é louco Por isso o povo está vendo Eu tô me locomovendo Eu também me locomovo Ele diz que tem a provo Mas não me mostra a estrutura E eu vejo que a criatura Toca ruim e canta pouco E que diabo faz esse louco Num festival de cultura? Eu faço o canto a veloz Eu faço o canto a veloz tem costura, mal educado na voz, saia do meio de nós, volte pra agricultura, ou vá vender rapadura, pastel e água de coco, o que que quer esse louco num festival de cultura? Uhul, 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 aplausos, mais, mais, mais aplausos pra Jornalda Pereira e Zé Lufrázio. Ué, viu Francisco, saudações, cidadão muito sereno, muito calmo, então obrigado pelo apoio, pela...